Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O Espiritismo é religião. Vez por outra, nós somos questionados por algumas pessoas quanto ao Espiritismo ser ou não ser uma religião. É bem provável que isso ocorra porque existem muitos dos nossos confrades que emitem as suas opiniões, ou ao emitirem as suas opiniões, discordam da religiosidade da doutrina, ou seja, consideram apenas no sentido científico e filosófico. Nós respeitamos a opinião de todos, mas nós precisamos analisar alguns pontos para nós tirarmos as nossas próprias conclusões. Essa é a ideia que eu queria que vocês seguissem agora para ver o que cada um pensa no final. Pois bem, etimologicamente a palavra religião vem do verbo latino, religare, que significa religar, ou seja, ligação do ser humano com Deus. O ser humano vai a Deus e Deus vai ao ser humano. E baseado nessa informação sobre o verdadeiro significado da religião, nós podemos considerar que a partir do momento que nós nos ligamos diretamente a Deus, nós podemos nos considerar religiosos. Consequentemente, seremos praticantes da religião. Mas mesmo com essa convicção, nós ainda nutrimos o desejo, um desejo muito maior, o de nos aproximar de Deus. E talvez seja por isso que, consciente ou inconscientemente, nós vivemos a procura do caminho que nos levará definitivamente ao encontro de Deus. Todos nós vivemos essa procura. Então, vamos analisar agora, vamos falar agora, os ensinamentos de Jesus, para seguirmos esse raciocínio. Especificamente, uma passagem quando ele se dirigiu aos discípulos e revelou que existiam muitas moradas na casa do Pai. E naquele momento ele foi questionado pelo apóstolo Tomé, que perguntou, mas mestre, mas como nós vamos saber o caminho para chegar até lá? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que interessante. Nessa passagem, fica evidente que Jesus é o único caminho que pode nos religar a Deus. Portanto, precisamos seguir os seus ensinamentos para acontecer isso. E ali também tem outro raciocínio interessante de Jesus, na passagem de Jesus, quando ele anuncia um novo consolador. Quando ele anuncia esse novo consolador, ele está mostrando para que vai servir essa nova revelação. Porque essa nova revelação, presidida pelo Espírito da Verdade, despontou na Terra para reviver o cristianismo. Ou seja, relembrar o que Jesus já havia ensinado. E ao mesmo tempo, trazer novas revelações para a humanidade. Esse foi o objetivo da terceira revelação. Muito bem. Sendo o Espiritismo a terceira revelação que veio relembrar os ensinamentos de Jesus, não restam dúvidas de que ele é também um elo que proporciona a nossa religação com Deus. Por quê? Porque está afirmando os ensinamentos de Jesus. Em 1857, o Espiritismo foi oficializado pelo lançamento do Livro dos Espíritos. E na questão 625, ela é da seguinte maneira colocada. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é V de Jesus. Portanto, Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus veio nos mostrar o caminho para Deus. E a doutrina espírita está dizendo que ele é o nosso modelo e guia. Portanto, temos que nos religar a Deus. Nas questões 649, 652 e 653 do Livro dos Espíritos também, nós encontramos informações preciosas sobre a lei da adoração. Dizendo que a lei da adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Então, nós estamos nos religando com Deus. Então, isso é religião. Dizem também os Espíritos superiores que a verdadeira adoração é a adoração do coração. Em todas as vossas ações, dizem ele, pensais sempre que o Senhor os observa. Então, estamos sempre sendo observados por Deus. Em 1864, é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós consideramos a parte religiosa da doutrina espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz a explicação das máximas morais do Cristo. E sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida. Mais uma vez, estamos falando do Evangelho, vem fazer o quê? Nos ensinar a parte moral do Cristo. O Cristo, por sua vez, vem nos ensinar como chega a Deus. Então, estamos fazendo religião. No livro O Que é o Espiritismo, Allan Kardec declara que o Espiritismo é uma doutrina científica e filosófica. Então, baseando-se nessa informação, muitos descartavam o aspecto religioso da doutrina. Mas o próprio Allan Kardec, na revista Espírita de dezembro do ano de 1868, ele trouxe informações também sobre esse assunto. O Espiritismo veio aclarar esse assunto, quando ele diz o seguinte, e deixa bem claro, que se nós pensarmos numa religião espírita como sendo uma doutrina com rituais, com dogmas, com casta sacerdotal, com cerimônias, com privilégio, com misticismos e práticas exteriores de adoração, não resta dúvida em garantirmos, diz Allan Kardec, que o Espiritismo não é uma religião. Mas, no sentido filosófico, de comunhão dos pensamentos e de sentimentos que liga os homens, tendo por base as próprias leis da natureza, e nós aqui falamos que são as leis de Deus, conforme o próprio Espiritismo fala, podemos dizer que sim, o Espiritismo é uma religião. Isso é Kardec que fala. Vejamos também o pensamento de um grande Espírito que nós seguimos bastante aqui na Terra, Emmanuel, mentor do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim, O que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios. Interessante? Então, a religião nos liga a Deus. Tudo que nós falamos até agora é a nossa ligação com Deus. Então, baseado nos testemunhos de Emmanuel e de Allan Kardec, nós podemos descartar a hipótese do Espiritismo ser uma religião tradicional, com cultos, com todas essas coisas. Mas, analisando todas as outras colocações que corroboram com a opinião de ambos, onde nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo os ensinamentos morais de Jesus, os quais nós devemos seguir, encontramos no Livro dos Espíritos, onde nós aprendemos que a lei da adoração aproxima o homem de Deus, como também devemos nos mirar em Jesus, pois ele é o modelo e o guia para o homem, onde nós confirmamos que o Espiritismo é o consolador prometido pelo próprio Jesus, onde nós confirmamos também que, para chegar a Deus, dependemos de Jesus, pois ele é o único caminho, é a verdade e é a vida que pode nos levar ao Pai, ou seja, é a maneira de nos religarmos a ele. E se religar significa religião, não temos dúvidas, o Espiritismo é uma religião. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima! Paz e alegria em todos os corações,